E aí manos, é o seguinte, aviso mega rápido, vocês devem estar vendo aí o Rocket League rolando aí, eu vou jogar com esse carro que vocês estão vendo, que vai ser o Scarab, deixa eu lá na garagem, vamos mudar ele um pouco, eu vou jogar de Scarab com o Derby Girl, não, Derby Girl pegou mal, Corações, vou jogar de Corações nessas cores aqui, beleza, com a roda do dinheiro e com a antena do dinheiro. Do que eu tô falando, jovens, é o seguinte, até agora, campeonato de Rocket League, aquele que eu gravei com o Zigueira, meu time ganhou e tal, estamos classificados, vamos jogar com o time do Vírus, não me engano, esse jogo ou é das quartas de final ou é da semifinal, que seja, entra lá, não perde, o link tá aí no topo da descrição, vai ter transmissão e narração da UE Brasil, o Baco estará narrando esse jogão e vai ser muito louco, jovens, eu tô empolgado, meu time, pelo que eu tô vendo aqui que tá online, sou eu, o Vilhena e o Stereo, já avisei o Drizzy também, eu não sei se ele vai entrar, Mas eu, o Vilhena e o Stereo estamos lá para representar o Team Patife, então vamos que vamos, quero ver a torcida de vocês, hashtag Team Patife lá no chat da UE Brasil, tamo junto, molecada, um beijo, fui!